Bom dia, boa tarde, pessoal tudo bem? Rapaziada, olha só, esse vídeo hoje chegamos aqui na fase final da nossa churrasqueira que é a coloração do revestimento da parede e depois da pedra de mármore de granito aqui dentro da churrasqueira mas se você é uma seguidora, passa a seguir porque eu falo que a gente vai levar conhecimento pra você, beleza? Olha só, vamos sair, vamos dar início aqui ó, então não perca, não sai desse vídeo, você vai ver o melhor passo a passo mais completo aqui do YouTube JD ensinando a você, venha comigo! Olha só, eu tô com dois pedra de piso aqui embaixo, pra quê? Esse aqui é onde vai passar meu piso, correto? Então rapaziada, como aqui a churrasqueira é 85cm, né, cortei essa pedra com 85cm, eu vou colocar uma pedra inteira, secou inteira embaixo essa pedra aqui ó, vou só colocar pra fazer aí o da início da churrasqueira aqui embaixo o revestimento, beleza? Mas aqui eu vou tirar, assim que ela ficar firme, ela vai sair do local dela uma coisa bem interessante, que o piso tem um perfil de fábrica e tem a seta, eu vou colocar a seta tudo pra cima e o lado que ficar o perfil de fábrica, o lado que ficar, eu coloco todo o piso com perfil de fábrica cortado mesmo lado, por quê? Isso aqui é o parte do corte sempre, né, dá uma diferencinha, não fica lisinho, não fica retinho assim, ao menos que você passa o disco de lixa, né, mas não fica retinho, ó, vou manter aqui a posição boa aqui, uma distância razoável ó, vai ser dupla camada, né, então essa distância aqui está boa é isso aqui ó, o que acontece? Você tem que ver se a churrasqueira está no plumo certinho, beleza? agora vamos nivelar ela aqui agora, agora aqui ó, você nivela de uma extremidade a outra, ok? eu estou usando aqui, rapaziada, método antigo, mangueira de nível, ó, vamos colocar aqui bem no perfilzinho da quina, né, do piso nesse caso, a régua, né, você tem que colocar retinho, esse aqui ó, vai ter que erguer um pouquinho de nada aqui ó milímetro, milímetro aqui, né, o que você faz? Você pega um papel, papelãozinho e coloca debaixo, ó, coloca debaixo e bate o nível de novo, essa primeira fileira, rapaziada, ela dá todo o segredo pra você manter o piso, né, bem nivelado, nivelado, no esquadro, tudo 100% mais um bolinho ainda, passei duas dobras, eu passo três, vamos ver agora, ó, passou demais, ó, exato, beleza? aqui, está pronto, agora aqui nós dividir, aqui o lateral, aqui ó, aqui ó, você divide tantos iguais, viu? você mede, ó, você divide igualzinho com esse lado de cá, fica tudo igualzinho e aqui nós vamos assinar o tapete aqui ó, no esquadro também agora aqui ó, o que é que nós faz? Nós mede lá do piso, ó, na parede, até a quina do piso aqui ó, esse perfil aqui ó, onde está com esse grau ó, deu sessenta e dois certinho, 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 sessenta e dois e dois, esse outro lado aqui, sessenta e dois e duas linhas, sessenta e dois e três linhas, tanto é que eu vou fazer pra poder ficar igual, fica uma leve folguinha, eu corto o piso com sessenta, né, eu vou dar um brilhante nele aqui ó, essa pedra aqui vai sair depois, aqui é só pra poder acrescentar o outro em cima sessenta e dois e duas linhas sessenta e dois e uma linha isso aqui é, isso aqui é eu tirar ela, é só pra poder, esse vídeo é de suporte, né sessenta e dois e duas linhas, aqui tem três, vou bater um pouquinho aqui exato, vamos lá, já está cortada a peça aqui ó, e vou colocar ela aqui no local agora aqui nós tem que pegar nível, esquadro, ó, pra ficar bonitinho, fica top, 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 entendeu pra ficar com esse grau aqui ó, todo reto, todo perfeito ó, você põe esquadro aqui ó, tá vendo, mas vamos conferir do lado de cá, que é o lado maior ó, não quero fora de esquadro não, quero uma coisa bonita, né, ó, tá vendo só aqui é isso aqui ó, tá top, e agora já está bem nível, aqui eu sei que está uma pontinha já mais baixa aqui embaixo, vou pegar a pedra de papelão, e vou já colocar aqui embaixo lembrando que essa pedra vai sair, essa pedra é só pra nós pegar o nível, os quadros, né, tem com as outras através dessa vai ser um vídeo meio cansativo, mas é um vídeo de grande importância isso daqui, viu esse vídeo aqui, eu não acho em qualquer lugar não, agora aqui vamos fazer o que? vamos pegar esse mesmo elemento aqui ó, dessa primeira peça, uma pra outra, aqui está certo vamos bater agora aqui o nível, essa primeira peça rapaziada, tem que ter o maior cuidado hein, essa sim, essa primeira aqui é complicado por incrível que pareça rapaziada, certinho, 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 então essa aqui está pronta vamos lá, a próxima do outro lado, agora aqui ó, vamos fazer esse outro lado o perfil de fato de corte a gente põe aqui na frente para ficar bonitinho né, ó, e aqui ó, tem uma abertura né, tem que ficar igual aqui nós vamos ver o esquadro aqui ó, 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 esquadro retinho, ó, retinho e esquadro, então tá vendo só, agora aqui é só descer mais aqui o nível aqui ó, só dar e pisa aqui, tirar ele colocar outra coisa de baixo, agora aqui ó, vamos ver o nível aqui agora, pegando a outra peça a outra peça, vamos ter dessa aqui mesmo, só deixar ela aqui ó, aqui na retinho aqui ó, ó, descer aqui e vamos bater o nível agora ó, certinho, rapaziada, a cabeça que assim dá pra ser bem interessante, é o que JT, a dica primeira fileira aqui ó, você tem que manter no prumo exato aqui ó, no prumo exato, tá vendo? a minha churrasseira tá no prumo, mas eu tenho que, essa primeira aqui, manter ela no prumo, pra quê? pra todas as outras que vão cortar igual de 5 graus retinho, ela fechar igualzinho, se sair fora do prumo ou fora de nível, aí ferrou, viu? mas aqui ó, ficou top, toda fechadinha, e você vai ver os próximos vídeos, esse vídeo não fica muito longo, eu encerro ele por aqui, o próximo vídeo eu vou ensinar vocês como fazer também né, nos próximos vídeos, como cortar igual de 5 graus, que pra muita gente tem grande dificuldade, então não perca os próximos vídeos, eu vou ficando por aqui, se você gostou, não é seguidor, passa a nos seguir, um forte abraço, valeu, fui! valeu, foi!